Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos fazer a nossa rotina de volta, rotina para vocês, para vocês que estão gostando bastante. E vou vlogar toda a nossa rotina hoje. Nós vamos fazer o nosso almoço, vamos assar uma carne, né? E espero que vocês gostem. Vai deixando muito, muito, muito like, se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito. E bora para o vídeo! Pessoal, já comecei a fazer o meu arroz aqui. Estou dando uma fritadinha nele aqui. Põe uma água para esquentar para eu me colocar aqui, uma água bem quinta. Eu vou fazer nessa frigideira bem alta esse arroz. Vamos ver se vai ficar bom. Então já está dando uma fritadinha nele. Eu já vou pôr a água, uma hora já vai estar fazendo fogo lá fora para assar a carne. Eu já vou mostrar para vocês, ó. Oi! Oi, pessoal! Então já colocamos a carne aqui, ó. Hum, pensa nessa carne de frango aqui contigo, que está bonitinha. Veio tudo preparadinho com tomate, gente. Ó, carne de gado. Né, Mauro? Mauro, está bem quietinho, ó. Vamos apanhar mais carne agora. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou colocar mais uns pedaços aí. Não liga o barulho. Tem caminhão passando na rua aí. Olha aí, pessoal. Que divino isso, né? Muito top, gente. Está andando uma água na boca, tem vontade de comer. Olha só, ó. Está mais pertinho que vocês, ó. Gente, que cheiro maravilhoso que dá. Uma hora depois... Ih, já está quase assado, gente. Olha que lindo esse pedaço de carne. Olha. Olha aí. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o condicionador também, ó. Do mesmo. E eu uso a máscara da origem, eu tô usando no momento. Ou da escala, sempre tô revisando. Esse aqui, se eu não me engano, eu paguei R$21,90, R$22,90, R$19,90. É uma coisa assim que eu paguei no mercado. No vídeo de comprinhas tem ali, eu mostrando pra vocês. E vem R$170,00. Agora eu vou lavar meu cabelo, porque meu cabelo tá terrível, né, pessoal? Terrível, terrível. E vamos lá. Pessoal, eu já lavei o meu cabelo. Olha como que tá. Passei uma base no meu rosto. Gente, não sei vocês, eu não consigo ainda aparecer totalmente sem maquiagem. Eu me sinto tão mal. Parece que é que eu tenho muitas manchinhas de espinha. Essas coisas eu não sei, eu não consigo ainda. Eu passei só uma base com protetor solar, né? Um pouquinho de blush, corrigi minha sobrancelha e um rímel. Pessoal, eu vou... Tem vídeo aqui mostrando da escova secadora, né, pessoal? Pra vocês. Eu só tô fazendo minha rotina, gente, né? Meu cabelo aqui. Dei uma penteadinha no meu cabelo. Eu vou passar o protetor térmico, que tem vídeo aqui no canal já. Eu uso ele, uso pouquinho em cada lado. Eu parto, né, meu cabelo no meio. E passo mais pontinha. Passo pouco, gente, pra ele não ficar pesado. Nunca passei bastante pra ver se fica mesmo, mas a maioria do protetor solar, ele sempre, às vezes, dá uma pesada, né? Se passar muito. Mais um pouquinho. Passo do outro lado. Muitas coisas. Tem vários vídeos aqui no canal, pessoal, de muitas coisas que eu faço. Eu faço sempre uma resenha mostrando, às vezes, pra vocês. Já passei o protetor térmico. Vou secar o meu cabelo com essa escova secadora. Também já tem aqui no canal um vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do vídeo, como que funciona, tudo. Isso fica tudo certinho. Então, agora eu vou secar o meu cabelo, tá bom? Pessoal, já sequei meu cabelo, ó. Eu vou finalizar ele agora com a chapinha, porque eu quero que ele fique bem liso. Olha, ele não tá bem, bem escurido. Ele tá mais modelado. Eu não sequei bem, fazendo escova bem, bem feitinho. Por isso que ela ficou mais volumosinha, ó. Agora eu vou pegar e... Vou passar a chapinha nele. E depois eu mostro pra vocês. Depois de terminado, porque chapinha demora mais, né? É que eu quero que ele fique bem escurrido. Mas, ó, ele já ficou liso, ó. Então... E dá que eu só juba, né? Depois que eu... Alisa, eu vou ficar louco com vocês e eu falo. Eu vou mostrar meu dia a dia, e aí... Ainda tenho que passar pano na casa. Então, bora lá. Pessoal, eu tô aqui no quarto meu. Eu quero não falar pra vocês, deixa eu ligar a luz aqui. Falar pra vocês, pessoal, uma dica. Pessoal, a minha casa, ela foi pintada com essa tinta aqui. Ela é aquela tinta que não é a base d'água, que é a... Não sei. Acho que é a base d'água, não sei. Eu sei que quando a gente vai limpar, ela sai toda tinta no pano. Vocês acreditam? Então, eu quero comprar uma tinta que seja lavável, mas que seja uma tinta boa. Que na hora que eu for limpar, não sai tudo no pano igual essa. Porque aqui tem uns boloro, pessoal, em cima. Tá dando problema por causa da calha, que também tem que arrumar. E se a gente for limpar, não sai o boloro. E sai a tinta tudo no pano. Mas o boloro não sai tudo. E eu também vou tirar essa árvore que tem aqui, atrás da cama. Eu vou tirar. Eu quero pintar. Eu quero a casa inteira de branca, sabe? Inteira branquinha. Eu não quero outra cor. Eu quero branca. E eu quero tirar. Por causa que, ó, conforme eu tô gravando pra vocês, a janela é de frente aqui e fica muito escuro. Tipo, ela escurece muita gente, sabe? E eu tenho certeza que é por causa dessa parede vermelha. Eu vou mostrar pra vocês ali. Deixa eu virar a câmera. Ó, pessoal. Essa é a parede que eu quero tirar. Não liga aqui. Minha cama tá meio bagunçada. Essa é a parede que eu quero tirar, pessoal. Porque quando eu vou gravar aqui, ó, o boloro lá em cima, gente. Isso. Isso é essa tinta que ela tem... A gente limpa e ainda ela fica foquinha. Mas, ó, é a outra lá, gente. Não tem condição. Tá subindo o vídeo, por isso que fez o barulhinho ali, pessoal. No computador. E eu vou tirar essa árvore, porque eu acho que toda vez que eu gravo o vídeo aqui no quarto, fica, tipo... Eu fico muito escura, manchada, tipo, a minha pele, por causa da parede. Que mesmo que tenha claridade, a parede parece que não sei, ela... Sei lá o que que acontece. Eu sei que fica muito escuro. Muito escuro por causa dessa parede ser muito vermelha. E eu vou tirar... Eu sei que é bonitinha essa árvore, só que eu vou tirar ela. Agora eu quero... Tudo branquinho. Acho que aqui tá melhor pra pegar e gravar pra vocês. Tudo branco, né? Porque, ó, essa parede é essa cor, sabe? Ó, com a tina cinza. Mas não tá dando certo, pessoal. Então eu quero uma marca de tinta que seja boa, realmente, que dê pra limpar, digamos assim. Que essas aqui a gente passou a sair a tinta no pano, gente. Vocês acreditam? Que horror. Mas eu vou mudar, gente. Eu vou pintar a casa inteira de branco, se Deus quiser. Eu quero tudo branquinho. Mas tem que ser uma tinta que seja lavável, né? Pra ficar melhor. Mas eu vou conseguir ainda. Vocês lembram desse pão aqui, né? Que eu mostrei pra vocês. Ó. Que ele é pão francês. Que ele deixa descongelado. Gente, tá cheia minhas gavetas. Não cabe nada dentro das gavetas. Ó, ainda que é grandinho. Esse pãozinho aqui, ele tem que deixar descongelando, né? Que ele tem que descongelar e crescer. Ó como que ele tá. Põe nessa forma e numa outra forminha também. Vamos ver se vai dar certo, pessoal. O Mauro que comprou, eu nunca tinha comprado desse. E agora vamos deixar ele descongelandinho. Ele tá bem morninho aqui o forno, sabe? Mas pra ele descongelar e pra ele dar uma crescida aqui. Pra ver se vai ficar igual um pão francês mesmo. Eu venho mostrar pra vocês daí, tá bom? Uma hora depois. Pessoal, acho que não deu muito certo. O pão, tá muito frio. Ele não cresceu. Vou pegar uma petequinha. Pode tirar nas setas, pô. Ai, que mal. Pessoal, não deu certo. Deixei ele descongelando e pra crescer. Vamos ver se tirar cedo. Deixei ele mais tempo, né? Deixei mais que umas 3, 4 horas. Mas não... Não adiantou, né, amor? 3, 4 horas vai só pra ele crescer, né? Ele tá fulgelado? Uhum. Não deu certo, pessoal. Fazer o quê? Finalizar, pessoal, o vlog. Vocês vendo isso, né? Nossos pãozinhos que coitadinhos. Não deu certo, misericórdia. Que dó, gente. Fazer o quê? Então, vou finalizar o vlog hoje. Então, pessoal. Estou aqui. Vou finalizar o vídeo pra vocês. A Dani deu uma saídinha. Falou pra mim, finaliza o vídeo. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, do vlog, deixa o like, se inscreva no canal. E não esqueça, a meta é de mil inscritos até o final do ano. Se Deus quiser, tamo lá. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.